É o Vitinho 5, tá? Tem que respeitar Concorrência, aturar ou surta É o Vitinho 5, tá? E nada muda É o Vitinho 5, tá? E nada muda Concorrência, aturar ou surta Concorrência, aturar ou surta É o Vitinho 5, tá? E nada muda É o Vitinho 5, tá? E nada muda Ele me fode gostoso, vou rebolando no bico Sento na piroca do Vitinho 5 Ele me fode gostoso, vou rebolando no bico Sento na piroca do Vitinho 5 Ele me excita e eu já chego preparada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ele me excita e eu já chego preparada Vai, 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 vai Ele me fode gostoso, vou rebolando no bico Sento na piroca do Vitinho 5 Ele me fode gostoso, vou rebolando no bico Sento na piroca do Vitinho 5 Ele me excita e eu já chego preparada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, o brabo do momento é o de Davidinho C Eu sobrevivi, tenho uma história pra contar Eu vivi Dá uma olhada no escôto, tempilho, vivi, yes Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar De viagem marcada, é só com a ida De brandesses comédios, habilidade Muito chique, bebê, com essa lalala Tô com tudo o Brasil, todo o caralho Então aponta o fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, blog e piscina Sabe que é 30 pra 1, muda esse clima Diamante, você me deixa exalado Fim de semana no Rio, blog e piscina Perfume mais caro, cabelo sempre alinhado O secreto do vagabundo é ter abitido logo Ela com a bolsa defende, carrega minha quadrada É bom que fio, os homens passam, aqui não arrumam nada É, 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 já faz 3 anos que o cara extrai É, é, e o fuzil? Já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo é um desafio, eu olhava e inventava lá Viu o amor da minha mãe, eu tenho um pequeno gesto de olhar Já sabe, sempre soube no que há Quem diria que onde passasse a encarna Me escolhou nessa passidão É tão rolado que parece piscina de natação Eu não sei bem o que ela quer, o que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, várias me adoram Pontas soltas nos fizeram, alto, imagina o poder Cosa desse seu jogueiro Pra me seguir, me seguir, meu Deus vai Fé na vida, fé pra toda gangue Morrer vo matar pelo bonde Fica falo, nós somos gigante Bandeu os brins Meu pac é de sangue Meu brim brim, meu pulso filhão Fofininho de lata reclante Luminoso igual traçante Demendendo é zão vivante Militar não é militante Nunca deixe que te mande O lipo esconde o vagrante Baculho e basta que plantes Tô na frente, cheguei antes Multiplicando montantes Eu tô pela melhoria, nego Tô pelo levante Rete reclamo como uma fonda Funciona sempre me arranha Um dia a batalha da demônia Fudo não fumo numa cora Henrique, divulgações Estamos antes dos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendeu Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar Sei, toda gente, cara Como bagulho esquerda quente na frigideira E quando eu lavo o olho nela Não paro de imaginar besteira Sou exerente, o problema é ela Porque essa burra é brincadeira Essa burra é brincadeira Pensa que ela entrega o meu Eu vim de longe Eu vim de longe Minha noite inteira Vim de longe Vim de longe Minha noite inteira Tô com ela em um foguete de uma beira Enlouquecendo mesmo que a besteira Minha noite inteira O brabo do momento É o DJ Vitinho 5 As novinhas safadinhas Vão descendo até embora As novinhas safadinhas Vão descendo até embora Vai macheta, vai macheta, vai macheta Minha puxeta Vai macheta, vai macheta, vai macheta Minha puxeta Se eu te botar pra barulho Se eu te botar pra barulho Se eu te botar pra barulho Se eu empurrar pra barulho Se eu te botar 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 pra barulho Eu sinto mesmo, eu gosto muito de fuder com vagabundo E me dá pirata, pirata, bota, bota Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o DJ 20 no 5 As novinhas safadinhas vão descendo até embora As novinhas safadinhas vão descendo até embora Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha bocheta Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha bocheta Eu te boto, eu te boto, eu te boto, tapa, barulho Se eu canto, tapa, barulho, mulher Se eu te boto, tapa, barulho Se eu empurro, tapa, barulho Eu sinto mesmo, eu gosto muito de fuder com vagabundo E me dá pirata, pirata, bota, bota, bota As novinhas safadinhas vão descendo até embora As novinhas safadinhas vão descendo até embora Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha bocheta Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha bocheta Se eu te botar pra barulho, se eu te botar pra barulho, mulher Se eu te botar pra barulho, se eu empurrar pra barulho Eu sinto mesmo, eu gosto muito de fuder com vagabundo Enrique de vulgações, com moral de pau de vaga Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o de ter me tido em si Paralho Fica, fica de quadrão Pica, pete, pete Fica de quadro e toma leite Bocas, bocas, f BATÃO MONO NO BUCETÃO FICA DE QUADRÃO 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 BATÃO MONO NO BUCETÃO Tchau, tchau, tchau Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O bravo do momento que eu te me ensino Fica, fica de quadrão Fica de quadrão e toma lente Bocas, bocas, pás na onda Baco e chupa, baco e chupa Bocas, bocas, pás na onda Batom mano no bucetão Batom, 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 batom Batom mano no bucetão Fica, fica de quadrão Fica de quadrão e toma lente Bocas, bocas, pás na onda Baco e chupa, baco e chupa Bocas, bocas, pás na onda Batom mano no bucetão Batom, 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 batom mano no bucetão Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O bravo do momento é o de David Cinecino Henrique Divulgações Henrique Divulgações Empurrando qualidade Henrique Divulgações Henrique Divulgações Henrique Divulgações O Moral de Pau Brasil Henrique Divulgações Henrique Divulgações